Oi pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e Youtube. O cubano Tomás Gutierrez Alea foi um dos maiores diretores cinematográficos da história. Com a Revolução de Fidel Castro em 1959, houve uma reorganização do cinema nacional em Cuba e Tomás participou da fundação do Instituto Cubano de l'Arte e Indústria Cinematográfica, sem insistir numa produção baseada em divulgar um socialismo otimista, como havia ocorrido na União Soviética, onde grandes talentos perderam a liberdade de criar e, consequentemente, a qualidade artística cinematográfica decaiu. Em 1966, Tomás dirigiu seu primeiro grande sucesso internacional, La Muerte de un Burócrata. O filme mostra óbvias influências do surrealismo do diretor espanhol Luis Buñuel, mas é, acima de tudo, uma comédia que lida com a problemática burocracia que não funciona direito nos países subdesenvolvidos. Na história, um operário morre e é enterrado com o cartão do sindicato e, sem o cartão, na burocrática Cuba, a viúva não pode receber a pensão dele. O energético filho da viúva, então, luta com uma burocracia sem fim para recuperar o cartão num filme de denúncia inteligente, que talvez expresse a confiança em que o governo de Fidel, com o tempo, resolveria os graves problemas do país. Depois dessa comédia, Tomás lançou Memórias del Sudesarroio, em 1968. O filme é uma excelente análise machadiana de um personagem solteiro da burguesia chamado Sérgio. Com a revolução de Fidel Castro, a família de Sérgio foge para Miami. Sérgio decide ficar em Cuba, pensando em se tornar parte, de algum modo, das mudanças que estão ocorrendo em seu país. Mas ele é paralisado por ter se acostumado a ser um parasita da elite, voltado unicamente para si mesmo, como ocorre com os personagens da elite nos livros de Machado de Assis. Cuba é apresentada como ainda não totalmente transformada pela revolução, mas como sendo pobre, barulhenta e vigorosamente avançando para seu futuro. Nesse, como em outros de seus filmes, Tomás se revela um mestre em traduzir em forma de filme as violentas contradições da realidade social do subdesenvolvimento. Outra obra notável desse diretor foi La Última Cena, de 1976. Esse filme mantém a sutileza, a ironia de Memórias del Sudes Arroyo, enfocando uma rebelião de escravos numa plantação de Havana do século XVIII. Um dos destaques é a cena na qual os escravos são chamados para se reunir com o dono de escravos para representar a última ceia de Cristo durante a Semana Santa do Catolicismo. Tomás hábilmente enfatiza o absurdo da situação, num diálogo no qual o próprio dono da fazenda, sem querer, acaba questionando a validez moral de sua religião, enquanto um dos escravos, evidentemente num paralelo com Judas Iscariotes, permanece alheio ao discurso e termina questionando a autoproclamada bondade do anfitrião, do dono de escravos. O filme evita um emocionalismo fácil, concentrando-se num discurso inteligente de ressonância épica. Em Guantanamera, de 1995, seu último filme, Tomás volta ao tema de seu primeiro grande sucesso inspirado em Bunuel, sobre um jovem que luta contra a burocracia cubana. Guantanamera é uma comédia que apresenta o povo cubano pobre, supersticioso, preconceituoso, libertino e criativo, tentando driblar a burocracia e os entraves do sistema, décadas depois de la muerte de un burocrata e de memórias al su desarrollo. No filme vemos uma economia pobre, onde os mercados negros florescem, onde cada quintal abriga vegetais e galinhas, onde as lojas querem dólares americanos em vez de moeda cubana, onde a papelada sem sentido atrasa todas as transações e proporciona uma tentação constante de suborno. Guantanamera foi, assim, um final notável para o grande diretor da Revolução Cubana. Uma resposta à memórias al su desarrollo de quase três décadas antes, que havia conclamado o povo a uma contínua ação revolucionária, por enfocar a inanidade de um representante da elite imobilizado para qualquer ação renovadora. A revolução ocorreu, a ditadura se impôs, como outras revoluções e ditaduras se impuseram na história de Cuba, mas o subdesenvolvimento não foi superado. Porém, a ação da massa do povo sempre foi uma ação de sobrevivência, sem pretensões ideológicas, como concluiu Tomás em seu último filme, fechando assim o ciclo de ideologia e indagações desse grande diretor do cinema mundial. Espero que tenham gostado, o link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!